Ele veio pra mudar, é um osso duro de roer, o mito vai continuar. Contagem pública do voto, é meu direito pelo qual eu vou lutar. Na minha urna tem voto impresso, o boca de veludo é você que eu retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter, sem robalheira vamos vencer. Aê, respeitável público, muito bem-vindos, muito bem-vindos ao show do Ladai, que nojo. E agora tem uma outra opção, Dadá para os íntimos, que é um canal privado no Telegram. Então aí é o complemento desse show, tem o Dadá para os íntimos, é o primeiro link aqui embaixo. E já está até na Black Friday, é o mesmo preço. Agora sim, 15 reais por mês. Agora, se for semestral e anual, é eternamente Black Friday, porque sempre tem desconto. Baixo o aplicativo do Telegram e vai lá, eu abro o programa de hoje, mandando um grande beijo aos seguidores Celso Moreira e Ana Maria. Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria. Lembra daquela... Lembra da piada do Chico... do Juga Chaves, vocês lembram? É, imagina que o namorado, o pretendente da nossa filha, escreveu o nome dela mijando em nossa calçada. Ai, mas que mal tem isso, a caligrafia era dela. Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria. Muito bem-vindos. No Brasil tem a Black Fraude, você paga 22 e leva 13. Eles estão... Toca uma buzina de notícias, aconteceu alguma coisa? Cadê minha máscara? Põe minha máscara. E eu só sei, meus queridos girassóis, nesse país de girassóis da primavera brasileira, o país do mané está reagindo no mané. Perdeu o mané, perdeu o mané. Aliás, os irmãos metralha... Ops, a turma da transição já não... Já está inconsolável. Mas o que é que dá todo esse... Esse perrengue agora que a gente já está preparando para abrir o cofre de novo. A pior estava a janjá e já ia começar a vender avon. Nossa, quando acabar eu vou estar com uns 30, 40 milhões de avon. Harmonia dos poderes. E o melhor é que a gente está fazendo tudo isso sem precisar da gira-gira, sabe? Da assessoria jurídica, da gira-gira-gira, porque custa a cara a assessoria dela. Aquele cabelo, ela girando, girando. Entende? Ai, ninguém me liga para ficar falando de coisa jurídica, por favor, que eu não vou falar... Ai, ninguém me ligou. E ela está lá, sei lá, fazendo o quê. Preparando a malinha para ir embora da Assembleia Legislativa. Ai, Zana, pensar que eu botei nela. É molíssimo. O catatau, ele é pesado. Pesado. Mas ele é pesado. Sabe quando a pessoa é pesada? Onde ele se mete, ele leva a destruição. Lembra do filme, do livro Perfume, Patrick Susskind? O rão de lia, ele levava a destruição junto. Hum, catatau. Não, vamos fazer uma coisa, vai ser bacana. Quase saiu todo mundo preso. Ha, 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 ha. Um pequenino grão de areia Era um eterno sonhador Olhando o céu, vê uma estrela Imaginou coisas de amor Esperança Canta o hino, fa, fa Conta o voto, Bim Ai, isso eu não esperava agora Isso eu não esperava agora Constança A nossa esperança é uma constança E voltando a falar em Black Friday Agora, sério Cachaça do Dada Lá vem Black Friday Tá Entra em contato com 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 Contato com Zap Pelo Zap da Fran Em contato com ela Né, bonita E Tem desconto Black Friday A Fran é terrível Ela não para o minuto Sempre em trânsito Sempre em trânsito Eu quero Agora Que tá ficando bom E tem gente querendo desistir Eu falo Ai, meu Deus Nadou tudo Pra morrer na praia E agora Eu tô indo gravar O Dada Para os íntimos Eu quero Como sempre Antes disso Agradecer Muito obrigado Minha querida Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês confiaram O talento de vocês A este canal Isso Não tem preço Muito obrigado De coração Aos meus amigos Médicos Que nunca Se venderam Aos laboratórios Meu querido Paulo Zubaran Alberto Gordo Evânio Cerqueira Felipe Gimenez Você criou Você é o pai Disso aqui Que nós vamos ter No Brasil Contagem Pública dos votos Muito obrigado 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 a você Que está aí Muito obrigado A você Por tudo que você faz Por mim Muito obrigado Um beijo Ai, ai, ai Tchau